Salve guitarrista! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje eu quero tirar todas as suas dúvidas a respeito de modos gregos e principalmente aplicação de modos gregos, como realmente usar na prática os modos gregos na hora dos seus solos, na hora dos seus improvisos. Então se você já gostou do tema, se inscreve aqui no canal se você é novo aqui ativa as notificações do sininho porque toda segunda-feira eu estou colocando aqui vídeo-aulas, dicas e tudo mais. Beleza? E também te convido a clicar nos links aqui da descrição para você conhecer meus métodos de guitarra. Eu tenho dois métodos principais, um é o workout técnico para você evoluir sua técnica ao máximo e o outro é o DSG, que é meu método completo de guitarra, tipo do iniciante ao avançado e você pode colocar ali seu e-mail para a lista de espera para quando eu abrir vagas novamente. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom, então vamos lá. Dando início aqui para a nossa videoaula, né? Se você é mais iniciante, você ainda não tem uma noção pelo menos de escala maior, intervalos, talvez seja um vídeo que você fique um pouco perdido e tudo mais. Então, dá uma pesquisadinha sobre esses assuntos e depois volta para cá para você assistir essa aula, né? Então, isso aqui é mais para quem é iniciante para intermediário, já tem uma noção de escala maior, às vezes você está sentindo aí travado no seu improviso, você não consegue improvisar diferente, né? Tirar sonoridades novas aí no seu solo, né? Você sente que está aquela coisa meio monótona, né? Então, esse vídeo é exatamente para você. Então, eu vou explicar aqui bem brevemente o que são os modos gregos. Basicamente, os modos gregos vão ser variações da escala maior que a gente já conhece, né? Aquela escala clássica que a gente aprende, né? Que é dó, é, pi, lá, sol, lá, si, dó. Então, isso aqui seria a escala maior no tom de dó maior, né? E os modos gregos seriam variações dessa mesma escala, né? Fazendo ela partindo de pontos diferentes, né? Então, basicamente, quais que são os modos gregos que a gente tem? A gente tem sete modos gregos, cada um partindo de uma nota da escala. Então, o nosso primeiro modo grego, ele é o chamado modo jônio, né? Que é o mesmo da escala maior, né? Que seria dó, ré, mi, lá, sol, lá, si. Aqui no caso de dó maior. E aí, a gente teria a seguinte fórmula de intervalo. A gente teria tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Ok? Esse seria o modo jônio, né? E ele teria essa configuração de intervalos, né? São esses intervalos que dão a característica sonora desse modo, né? Beleza. O segundo modo que a gente tem, se a gente fosse partir aqui da escala, né? Partindo da nota ré, a gente teria o que a gente chama de modo dórico, né? Que é um modo menor. Então, dá só uma olhada como que ele vai ficar. Seria... Então, esse aqui seria o modo dórico, né? E quais seriam os intervalos desse modo? Seriam... A gente tá pensando agora nosso ré como tônica, tá? O dó já não é mais nossa tônica, então a gente considera o ré como tônica, né? Como nosso ponto de partida, então vai ser tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e tônica de novo. Ok? Então, esse é o modo dórico, né? Esses são os intervalos do modo dórico, o modo menor, ok? O nosso terceiro modo, ele vai ser o chamado modo frígio, né? Então, pensando aqui na escala de dó, a terceira nota seria a nota mi, né? Então, vamos fazer esse modo frígio, partindo aqui da nota mi. Então, agora o nosso mi é a tônica, né? Então, seria... Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, e de novo. Quais seriam os intervalos desse modo frígio? Seria... Sexta menor, sexta menor, sétima menor e tônica, beleza? Então, essa seria a formação do modo frígio. Vamos agora para o nosso quarto modo grego, né? Partindo da quarta nota da escala, que seria a nota fá, ok? Então, nosso fá agora é tônica. E aí, como que ficaria esse modo grego? A gente teria fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, ok? Então, esse seria o modo lídio. E qual que é a fórmula de intervalos dele? Nossa tônica agora é a nota fá, né? Então, ela vai ser a primeira nota da nossa escala. Então, a gente vai ter tônica, segunda maior, terça maior, Quarta, aumentada, quinta, justa, sexta maior e sétima maior. E para a tônica de novo, beleza? Vamos agora para o nosso quinto modo, partindo da quinta nota da escala. A quinta nota da escala seria a nota sol, tá bom? Então, agora considerando o nosso sol como tônica, né? Então, a gente teria sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol de novo. Qual seria a fórmula de intervalos para a gente ter esse modo aqui? Então, considerando o sol como tônica, a gente teria tônica, segunda maior, terça maior, quarta, justa, quinta, justa, sexta maior, sétima menor e tônica de novo. E aqui seria o modo mixolídio, ok? Que seria o quinto modo aí da escala maior. Vamos agora para o nosso sexto modo, que é o modo é óleo, ou modo menor, né? Simplesmente a escala menor que a gente conhece. Então, vamos pegar aqui a sexta nota da escala, que é a nota lá, vamos chamar ela de tônica. E a gente vai ter lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Para anular de novo. Vamos ver a fórmula de intervalo do modo é óleo? Vai ser então tônica, segunda maior, terça menor, quarta, justa, quinta, justa, sexta menor, sétima menor e tônica de novo, ok? E o nosso sétimo e último modo da escala vai ser o modo lócrio, né? Que vai ser o seguinte modo. Vamos pegar aqui a sétima nota da escala, que é o si, no caso de dó. O nosso si agora é a nossa tônica. Então a gente vai ter si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E qual vai ser a fórmula de intervalo? Se é a nossa tônica, a gente vai ter segunda menor, terça menor, quarta, justa, quinta, diminuta, sexta menor, sétima menor, ok? Então esses são os intervalos que caracterizam o modo lócrio. Se você quiser, volta aqui o vídeo para você anotar cada intervalo, porque é bem importante você saber a fórmula de intervalo de cada modo, né? Porque é justamente essa fórmula que vai dar a característica sonora de cada modo, beleza? Então guarda bem isso daí, ok? Vamos lá então para a nossa parte aqui mais importante do vídeo, né? Que é te esclarecer como afinal de contas você vai aplicar esse monte de escalas aqui, né? Porque o que acontece, né? A maioria do pessoal aprende aqui os modos gregos, né? Aprende esses desenhos, mas no fim das contas não sabe como aplicar no solo, no improviso, né? E aí que gera a grande confusão que a gente vê na hora de aprender os modos gregos. Então eu quero te mostrar aqui uma forma que eu gosto de pensar, que eu passo para os meus alunos para pensar os modos gregos, né? Para a gente usar de verdade na hora dos nossos improvisos. Como eu te disse, essa aula é importante que você tenha uma noção já de intervalo, de noção de característica sonora, né? Porque senão você talvez vai ficar um pouquinho perdido aqui. Mas, enfim, vamos lá. Como que eu gosto de separar esses modos gregos? Eu gosto de separar basicamente em três categorias de modos. Eu gosto de separar em modos menores, modos maiores e modo meio diminuto, que só tem um, né? E no finalzinho a gente já vai ver a aplicação dele. Então, não sei se você concorda comigo, a gente tem duas classes de acordes principais, né? Que são os mais utilizados. São os acordes maiores e os acordes menores, né? Então, por exemplo, se você está tocando ali numa base, né? Geralmente vai aparecer um acorde maior e um acorde menor Que é o mais usual E o que caracteriza um acorde para saber se ele é maior ou menor É o seu intervalo de terça, né? É a qualidade do intervalo de terça que vai definir se o nosso acorde é maior ou menor Então, no caso De um Dó maior, né? Aí a gente tem uma tônica Terça maior e uma quinta dista Então, essa terça maior Que vai ser aqui no caso da nota Mi No acorde de Dó Ele vai ser a nossa terça maior E ele que vai dar o nome de maior, né? Vai dar essa qualidade, né? De um acorde mais aberto, né? De um acorde com uma sonoridade mais alegre, né? Ok? Então, tranquilo até aí, né? E agora para a gente formar um acorde menor O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa terça maior No acorde maior E descer ela meio tom Então Então aqui no caso A gente pegaria esse Mi E transformaria no Mi bemol Certo? Então seria basicamente isso Para você conseguir um acorde menor E isso aqui vai valer para qualquer acorde Estou dando aqui meu exemplo em Dó Para ficar mais fácil E aí, como é que vai funcionar A lógica dos modos gregos? A gente sempre vai fazer esse raciocínio Vamos aplicar modos maiores Quando você vê um acorde maior na base E você vai aplicar modos menores Quando você vê um acorde menor na base Então com esse raciocínio Fica muito mais simples Da gente aplicar os modos gregos no nosso solo Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Desses sete modos Quais são os modos que tem terça maior E quais são os modos que tem terça menor Para a gente justamente Qualificar entre modos maiores e modos menores Da mesma forma que a gente faz com os acordes A gente vê a terça para saber se ele é maior ou menor A gente vai ver também nos modos Então vamos lá Se você quiser pode até voltar aqui Anterior no vídeo Para você ver os intervalos Para você pegar por conta própria Os modos maiores e menores Mas já vou te dar aqui de beijada Vamos lá Então modos com terça maior Vão ser o modo gregos O modo lídeo E o modo mixolídeo Tá ok? Então guarda aí Os modos maiores Djônio Mixolídeo E modo lídeo Ok? Agora vamos lá Modos com terça menor Ou seja Modos menores Que você pode usar Sobre acordes menores Vai ser Modo eólio Modo dórico Modo frígio E o modo lócrio Só que o modo lócrio A gente não vai aplicar Sobre um acorde menor Ele vai ser uma exceção E eu vou te mostrar no finalzinho O porquê Ele tem uns intervalos aí Que não dão muito certo Dentro desse acorde menor Mas beleza Vamos lá Eu vou pausar agora esse vídeo Eu vou gravar aqui uma base E vou te mostrar como que você vai Aplicar esses modos gregos Na hora de um solo Beleza? Então vamos lá Bora então finalmente Para a aplicação prática Aqui dos modos gregos Então vamos começar Pelos modos maiores Então vamos supor Que a gente tem aqui uma base Com o nosso dózão maior aqui Eu vou gravar Um loop aqui Rapidinho Para a gente ter uma base constante Em dó maior E a gente vai solar em cima dela Então bora lá Então beleza Quais vão ser os acordes Que a gente vai poder utilizar Aqui em cima desse dó maior Os modos maiores O modo jônio Lídio E mixolídio Então vou aplicar primeiro O modo jônio Ok? Então esse aqui vai ser O nosso modo jônio Lembrando da fórmula de intervalos dele Ele vai ter tônica Segunda maior Terça maior Que vai caracterizar ele como um modo maior Quarta justa Quinta justa Sexta maior Sétima maior Certo? Ok, então O modo maior aqui E agora vamos passar então Para o modo vídeo Que vai ser um pouquinho diferente Do nosso modo jônio Então a única diferença do modo lídio Para o modo jônio Vai ser um intervalo Que é o intervalo de quarta Que no modo lídio Ao invés de ser Quarta justa Vai ser quarta aumentada Então vamos dar uma olhadinha Então vamos dar uma olhadinha aqui No modo lídio Então vai ser tônica Segunda maior Terça maior Quarta aumentada E agora vamos dar uma olhadinha aqui Então um modo bem legal Com uma sonoridade diferente Uma sonoridade mais mística E vamos lá então Para o nosso próximo modo Que é o modo midsolídio Que também vai ser muito parecido Com o modo maior Com o modo jônio Vai ter os mesmos intervalos Só que ao invés de ter uma sétima maior Como os outros Ele vai ter uma sétima menor Então dá só uma sacada Na sonoridade Dó é a nossa tônica Então Então aqui vai ter dó Tônica Segunda maior Terça maior Quarta Quarta justa Quinta justa Sexta maior Sétima menor Que vai ser A nota característica Desse modo midsolídio Então Sabe a sua sonoridade Sétima menor Tá aí Nosso modo midsolídio Beleza Então ok Esse aqui foram os nossos Modos maiores Então Se você percebeu bem Cada um desses modos aqui Tem intervalos Que são característicos Só deles Então por exemplo Só o midsolídio Vai ter uma quarta aumentada Só o modo midsolídio Vai ter uma sétima menor Mas todos eles Vão ter terça maior Que é o intervalo Que caracteriza Cada um desses modos Beleza? E lembrando Aqui eu sempre considerei O meu dó Como tônica Então você sempre vai fazer Essa fórmula de intervalos Partindo de dó Partindo da tônica Que está sendo tocada Certo? Não adianta nada Você pegar aqui Como muita gente faz Tocar Tipo dó maior Aí fazer Os modos Partindo das outras notas Da escala Porque o que acontece Toda vez que você está Tocando um modo Você tem que ter Uma tônica Então se eu tenho Um acorde De dó maior Esse dó maior Vai ser a minha tônica O dó sempre vai ser A tônica Então a fórmula De intervalos Da escala Sempre vai ser Partindo de dó Ok? Então beleza Vamos agora Então Para os nossos Modos menores Que vai ser O modo é óleo O frígio E o dórico Então eu vou gravar Uma base aqui Com um acorde De dó menor Ok? Então vamos lá Então estamos aqui Com a nossa base Em dó menor Vamos aplicar O primeiro modo Que vai ser O é óleo O modo de dó É óleo Então a gente vai ter Aqui o dó Como tônica Segunda maior Dessa menor Quarta ajusta Quinta ajusta Sexta menor Sexta menor A sonoridade Ok? Então essa sonoridade Do modo é óleo É um modo Muito utilizado No heavy metal Na música mais europeia Vamos então Para o nosso próximo modo Aqui Que vai ser O modo dórico Ok? Então O modo dórico Aqui em dó Menor Seria o seguinte Dó Nossa tônica Então a gente tem Tônica Segunda maior Terça menor Quarta ajusta Quinta ajusta Sexta maior Que é o intervalo Característico dele Sétima menor E tônica Então olha a sonoridade Como é que vai ficar Amor? E tônica E tônica Sétima menor E tônica Resulta E tônica Então está aí o modo dórico Com essa sonoridade Da sexta maior Que vai dar a característica para ele Vamos então agora para o nosso próximo modo Que é o modo frígio O modo frígio Se o nosso dó é tônico A gente vai fazer a fórmula de intervalos dele Que vai ser Dó Dó como tônica Segunda menor Terça menor Quarta justa Quinta justa Sexta menor Sétima menor Então aqui vai ser dó frígio Olha a sonoridade E aí Música Ok, então, sonoridade aí do modo frígio, ok? E aí, né, a principal nota aqui que a gente tem no modo frígio é a segunda menor, né? Se você reparou, tem uma nota bem destacada aqui. Música Beleza, então é isso, né? Então é muito importante você pensar os modos gregos sempre dessa forma, né? Você sempre tem que pensar nos intervalos característicos, né? E principalmente quem que é o nosso centro tonal, quem que tá sendo a nossa tônica, né? Esse é o mais importante. Então, você vai ter sempre uma tônica e partindo dessa tônica você vai ter fórmulas de intervalos diferentes, formas de formar a escala que vão ser diferentes, né? Não é simplesmente aprender lá os sete desenhos do modo grego Música E sair tocando, né? Porque a gente não vai produzir nenhuma sonoridade se a gente tocar dessa forma. Então você sempre tem que pensar na tônica e na formação de intervalos que vai ter, né? A formação de escala partindo dessa tônica. Então, usando esse raciocínio, né? De modos maiores e modos menores, fica muito mais fácil pra você improvisar. Então, olha só. Toda vez que você ver agora um acorde maior numa base, você vai ter aí, né? Três opções de escalas pra você utilizar. E a mesma coisa nos acordes menores, né? Você vai ter três opções de escalas pra você utilizar, né? Então, ao invés de você ficar só na escala menor ou só na escala maior, você aí vai ter um leque aí de opções pra você tá utilizando, beleza? Então, eu vou agora pra nossa última aplicação, que vai ser do modo lócrio, né? Ele é um modo que não é muito utilizado, né? Ele é um modo meio patinho feio, assim. A gente não usa muito ele. Mas ele vai ser um modo que vai partir do sétimo grau da escala, né? E a gente sempre vai usar ele sobre um acorde meio diminuto. Se a gente pensar num acorde de dó meio diminuto na base, a gente poderia usar esse modo lócrio. E qual que é o problema do modo lócrio, né? Por que a gente não pode aplicar ele dentro de um acorde menor? Porque a quinta do modo lócrio, ela é uma quinta diminuta, né? Que é um intervalo muito dissonante e vai chocar bastante com a quinta justa que tá dentro de um acorde menor natural, né? Então, por causa desse intervalo muito dissonante da escala, né? A gente não costuma aplicar ele sobre acordes menores, né? Menor com quinta justa. Então, a gente sempre vai usar em cima de um acorde meio diminuto. Então, eu vou só te demonstrar a sonoridade aqui, né? Vou gravar um acorde meio diminuto na base e vou tocar a escala lócria em cima, beleza? Então, vamos lá. Então, tá aqui o acorde lócrio na base, né? E vamos pensar na escala lócria, né? A gente vai ter tônica dó, né? Segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétimo menor. E tônica. Então, vamos tocar um pouquinho, ó. E tônica. Tônica. E tônica. E tônica. Ok? Então tá aí a sonoridade estranha do módulo ócreo, que é muito pouco utilizado, mas ele realmente tem muitos intervalos dissonantes, ele tem uma segunda menor e tem uma quinta diminuta, que são intervalos que vão dar essa característica para o módulo ócreo, beleza? Então é isso, eu sei que ficou um vídeo aí com muita informação, ficou um vídeo mais longo, mas é realmente para esclarecer esse assunto o máximo possível, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o material PDF para você ver aqui os desenhos da escala, e lembra de não só pensar no desenho, mas pensar também nos intervalos, no que está gerando a sonoridade de cada modo, porque no fim das contas os modos gregos é sobre qual atmosfera musical a gente quer dar para o nosso som, beleza? Então é isso, né? Então já visita aqui o link da descrição para você pegar o material dessa aula, vê também meus métodos, o workout técnico DSG também, para você se inscrever lá e enfim, evoluir na guitarra de verdade, e é isso, se inscreve também no canal, deixa seu joinha, me conta aqui nos comentários qual o próximo vídeo você quer ver, se você sentiu dificuldade no tema, se você achou fácil, enfim, vamos trocar uma ideia bem legal aí, então é isso, um grande abraço e até a próxima!